Dia 15 de abril, Levítico capítulo 19 Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação. Não será aceita. Qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. E por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar como uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, a porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. Três anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No quinto ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não condominarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante das cansas te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fosses na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rintereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos capítulo 24 Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eclesiastes capítulo 2 Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepugei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram às minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele a junte e a montoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. 1 Timóteo capítulo 4 Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a bestinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes.